Bem pessoal, bom dia a todo mundo, aos meus alunos e a outros que eventualmente venham a assistir essa aula. Ela é especificamente uma aula de literatura brasileira, situada no pré-modernismo e na geração de 30, uma vez que a gente já fez uma aula especificamente da geração de 22. Então, antes de ir diretamente para a geração de 30, falar um pouquinho a respeito de alguns elementos ali do pré-modernismo. E eu vou começar aqui trazendo um pouquinho do Augusto dos Anjos, é um poeta querido da juventude, é um poeta muito querido. Justamente porque ele representa um pouco da contracultura. A produção literária dele acaba sendo meio que contracultural, é num hiato de produção, assim como o Lima Barreto também. Ele está atrelado mais a suas próprias características do que a um grupo propriamente dito. Então, o Augusto dos Anjos acaba sendo isso. Ele tem essa característica meio que marginal. O próprio Antônio Cândido, eu começo aqui falando do Augusto dos Anjos, o próprio Antônio Cândido, ele inicia dizendo que Augusto dos Anjos, ele foi também um poeta marginal. Porque o percurso poético dele, a vida dele de 1884 a 1914, período curto, mas que a produção da obra dele, o lançamento da obra dele por conta e risco de 1912, ele traz essa carga de revolução, de elemento marginal. Então, o próprio Antônio Cândido, aqui na sua obra, Iniciação Literatura Brasileira, ele vai dizer que são poemas, na maioria sonetos, a gente vai dar uma olhada, é claro, quase únicos na literatura brasileira. Então, é um poeta que deu vazão ao seu estilo inconformado, de certo modo, com o estilo geral. A sua escrita aproveita a divulgação científica que dominou o século XIX e que ele elaborou no verdadeiro sistema poético, marcado pela influência de Baudelaire, todo aquele trabalho de massificação do mal, das flores do mal do Baudelaire, essa coisa do universo negro, do universo obscuro, que já é, na verdade, um pós-era vitoriana. E aí ele também faz uma referência ao Antero de Quental e ao Cruz e Souza, o nosso grande Cruz e Souza. Falam as más línguas que o nosso Cruz e Souza acabou por copiar muito a poesia simbolista que acontecia lá na França e ele acabava catalisando essa poesia para cá. A crítica fala um pouco disso, mas o Cruz e Souza, de certo modo, tem um valor inestimável para a gente. A sua matéria são o micróbio, a célula, o embrião, o escarro, a ferida, a decomposição da carne, que ele combina em porrenomas pessimistas e agressivos. Então, esses ingredientes aqui acabam que... Se a gente parar para pensar, a agressividade futurista estava bem na alçada política, né? Do marinete nacionalista, política, que acabou eclodindo na Primeira Guerra Mundial. Mas essa característica do Augusto dos Anjos são características que remetem a quase um Jack Eroac on the road lá da literatura beach, vietnique americana, né? Ele representa essa síntese cultural aí. E aí ele é fascinado pela cadeia que liga o pequeno e o infinitamente grande, o destino da matéria e a vertigem dos mundos. Muito legal isso. E as suas imagens são tomadas à ciência e à técnica, cravando-se na sonoridade agressiva, de um verso que incorpora a fase retórica e o mau gosto com o tamanho deste temor, que a aparente vulgaridade torna-se grandiosa e a eratória sai da banalidade para gerar uma espécie de mensagem apocalíptica. Então essa que é a forma aqui que o Antônio Cândido descreve. Eu peguei logo o Antônio Cândido, vou sempre usar, ou considero o Antônio Cândido o maior crítico da literatura brasileira, uma voz extremamente autorizada. E ele vai falar exatamente isso do Augusto dos Anjos, né? Bem, pessoal, acho que uma forma de entender bem o Augusto dos Anjos é a gente contemplar alguns de seus poemas, né? Então a gente tem um poema aqui chamado Morcego, né? É um poema que eu gosto muito, eu já inclusive escrevi um texto sobre ele aqui no blog Teolitérias, e ele vai trazer esses elementos que o Antônio Cândido trouxe. Então ele diz, Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, Fecho o ferrulho e olho o teto E vejo-o ainda, igual a um olho Circularmente sobre a minha rede Pego de um pau, esforços faço Chego a tocá-lo Minha alma se concentra Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego Por mais que a gente faça, à noite Ele entra imperceptivelmente em nosso quarto Então a gente vê aqui o poema basicamente em duas camadas Uma camada alegórica, simbólica Onde ele vai usar a questão temporal E o ambiente que isso traz O aspecto noturno, o aspecto mítico da meia-noite E o morcego como elemento alegórico Fantasmagórico, na verdade Elemento mítico do terror Dos maus pressagens Assim como lá o corvo do Edgar Lampou O morcego aqui age como esse elemento Fantasmagórico, mas ao mesmo tempo também Um elemento De maus presságios Profético Às inversas E aí ele vem Não só na existência Mas na sua sede De morcego Chupador de sangue E aí ele diz Morde-me a goela Ígneo E escaldante Molho Então é legal que a gente pode ver o trabalho com as oclusivas Assim, ó Bruta ardência Orgânica Então tem muita oclusiva Dental Ígneo Escaldante Esse trabalho com os C's Com as oclusivas Com os R's As fricativas Isso faz um efeito sonoro Muito interessante aqui E que vai dar essa velocidade Essa agressividade Essa violência Que é necessária E aí ele diz Vou mandar levantar outra parede Que pode ser Até encarado como um simulacro De proteção De barreiras psíquicas Para fugir disso Aí ele Digo Ergo a minha tremer Fecha o ferrulho E olha o teto E aí uma segunda camada Uma segunda camada Onde é A explicação Da alegoria Que é a questão da consciência humana Que é o morcego Que não tem como você bater Não tem como você fazer nada E essa consciência Ela está Sempre atrás de ti Então isso faz do Augusto dos Anjos Um poeta muito original E também faz um poeta Que sabe utilizar de alguns recursos Bem interessantes Então quando Ele diz aqui E olha o teto E vejo ainda Igual a um olho Circulamente sobre a minha rede Então esses dois versos aqui Eles tem muito a ver Com a questão das psicoses E que está por exemplo Lá no cheiro do ralo Quando ele pega aquele olho E vai e sai pela rua Com aquele olho Então essas psicoses Elas são bem interessantes De ser analisadas Então isso aqui é um exemplo E aí inclusive Nessa postagem que eu fiz Eu fiz uma relação Com aquele quadro Do Goia O sono da razão Produz monstros Está muito pequenininho aqui Deixa eu ver se eu consigo Ver ele melhor aqui O sonho Vamos pegar aqui O Goia Sonho Sonho da razão Aí a gente vai tentar Encontrar aqui Esse quadro Só para a gente poder Só Ó Então é um quadro Muito interessante Ó Não sei se dá para ver aqui Né Dá para a gente Dar uma olhadinha aqui Aí ele vai abrir Ah ele vai abrir a matéria aqui Deixa eu ver Aqui ó Então só para a gente entender aqui Essas figuras mitológicas Da coruja Assombradas Né O gato O felino Do presságio Onde ele diz O sujeito da razão O né O sonho da razão Produz monstros Então dá para fazer uma analogia aí Porque na verdade Isso aqui é tudo fluxo Psíquico Né Dessa composição aqui Então esse aqui é um poema Típico do nosso Augusto dos Anjos É Então A gente pode perceber aqui Que é uma característica Né É Típica do Do Augusto Então esse poema que a gente já trabalhou ali Então você pega aqui ó Monólogo de uma sombra Como um pouco de saliva cotidiana Mostra o meu nojo A natureza humana A podridão me serve de evangelho Amo o esterco Os resíduos ruins dos quiosques E o animal inferior Que urra nos bosques Então essas figuras Grotescas também Aristotélicas do grotesco Acho bem interessante E com certeza Meu irmão mais velho Tal qual quem Para o próprio túmulo olha Amargradamente se me entolha O Eugênio de Castro Tem no simbolismo português Muita referência ao túmulo Tem um poema dele Do Eugênio de Castro Que ele diz que O moribundo Escuta a batida dos martelos Dos marceneiros Que estão construindo O caixão O seu próprio caixão Então é legal Trazendo do deserto Das ideias O desespero endêmico Do inferno Que a gente sai um pouquinho Do soneto Nesse aqui a gente Acaba saindo um pouquinho Do soneto tradicional Dá para perceber aqui Como uma urna vocação As camadas de solos geológicas E voltando Com a cara tatuada De fuligens Quis compreender Quebrando estéreis normas A vida fenomênica Das formas Que iguais a fogos passageiros Luzem E apenas encontrou Na ideia gasta O horror Dessa mecânica nefasta E que todas as coisas Reluzem Bem Aqui a gente não vai dar sequência Mas só para vocês conhecerem Um pouco Dessa linguagem Típica dele Bem E é interessante Que essa verve Do Augusto dos Anjos Para Composição Pelo esse viés jovem Eu quando digo jovem Eu digo no sentido De uma linguagem Para a época Que usa elementos Da ciência Que usa elementos Sonoros Um pouco agressivos E que tem uma tendência A ter uma velocidade Que tem uma tendência A ter uma mensagem De rebeldia Diante das normas Então há também A gente pode perceber Que se você pega Mais ou menos Essa tônica Você pega por exemplo O próprio Titãs A banda Titãs O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Peste bubônica Câncer Pneumonia Raiva Robéola Tuberculose Anemia Rancor Citi Circose Cachumba Difiteria Então a gente Começa a perceber Que nessa música Há um remete Ao próprio monólogo De uma sombra Versos íntimos E aí você vê Aqui por exemplo O próprio Chico Sainz Aqui Da cultura Do Mangue Beach Agora Estou enfiado na lama É um bairro sujo Onde os urubus Tem casas E eu não tenho asas Mas estou aqui Em minha casa Onde os urubus Tem asas Então A gente tem Várias referências A esse A esse Essa linguagem Do Augusto dos Anjos Aqui a gente vê Algumas fotos Aqui coletadas Da internet E um dos Poemas Mais sonetos Mais famosos Dele É os versos íntimos Porque ele Ele vai retratar Essa Essa Vamos pegar Aqui o versos íntimos Aqui Para a gente poder Dar uma olhadinha Ele vai retratar Um pouquinho Então ele diz Vês Ninguém assistiu O formidável Enterro Da tua última quimera Somente a ingratidão Esta pantera Foi tua companheira Inseparável Acostuma-te A lama Que te espera O homem Que nesta terra Miserável Mora entre feras Sente inevitável Necessidade de também Ser fera Toma o fósforo Acende teu cigarro O beijo Amigo É a véspera Do escarro A mão Que afaga É a mesma Que apedreja Se alguém Causa ainda Pena Tua chaga A pedreja Essa mão Viu Que te afaga E escarra Nessa boca Que te beija Então o sucesso Desse poema Aqui ele se dá Por N Elementos Então nós temos Muitos elementos De sucesso Desse poema Aqui Justamente porque A gente tem toda Uma questão Interlocutória Onde ele trabalha Com seu leitor Ou trabalha Com um interlocutor Discursivo Aparente Um indivíduo A quem ele está Se direcionando Que não necessariamente Possa ser o leitor Então quando ele diz Toma um fósforo E acende o teu cigarro Ele está Na propositura De um interlocutor Um tu Que não necessariamente Seja o leitor Ele cria um tu Entre o eu E o tu E o ele Então ele faz Um espetáculo Para o ele Que somos nós leitores Então esse tu A quem ele está Se direcionando E a quem ele chama Discursivamente Aqui Por uma forma Deítica Quando ele dá Esse vocativo Aqui Ele aproxima E aí ele dá A lição De um modo Mais próximo Que ele diz O beijo Amigo Então essa função Apositiva Aquilo tem uma função De aproximação É a véspera Do escarro A mão que afaga É a mesma Que a pedreja Aqui a gente tem também Uma questão determinista Que ele diz aqui O homem que nesta terra Miserável Mora entre feras Sente inevitável A necessidade De também ser fera Aquela questão De o homem É fruto do meio Então um determinismo Natural Daquele final Do século XIX Com as teorias Deterministas Positivistas E tudo mais E aqui Eu acho que a grande Tônica do poema Que é Se alguém causa ainda Pena a tua chaga A forma poética Que ele usou Claro Levando em conta Ser ao gusto Dos anjos É a pedreja E escarra A pedreja na mão Que te afaga E escarra Nessa boca Que te beija Então além do fenômeno Melopeico Além do fenômeno Enunciativo De você falar A pedreja essa mão Viu que te afaga E escarra Nessa boca Que te beija Que isso aqui é o êxito Do poema Onde ele consegue Fazer uma junção Fonética Desse escarra Com essa mensagem Autodeclaratória De despreendimento E de forma De rebeldia E forma De crítica Não só crítica Mas muito mais Do que isso Uma premissa De exaurir Tudo aquilo que está Abundante Dentro desse eu Poético Dentro desse eu Discursivo Não necessariamente A gente pode falar Pela cara Do Augusto dos Anjos Aqui A gente pode Avaliar Por exemplo Que A gente está falando Do autor É muito importante Na literatura A gente separar O que é Voz discursiva Do que é A existência real Do poeta Então isso é bem interessante Até porque Normalmente Esses poetas São discretos O eu interior dele E o eu discursivo Que fala por ele É muito mais forte Do que o próprio Eu Pessoa física Que a gente Acaba confundindo Beleza Então Então pessoal Assim Aqui é uma breve Ideia A respeito Do Augusto Dos Anjos Para a gente Poder entender Um pouquinho Essa 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 característica Do Augusto Eu tinha até Separado as imagens Aqui do boy Acho que estão De melhor qualidade Aqui para a gente ver A gente poder Dar uma olhadinha Nela de melhor qualidade É Então a gente Percebe aqui Até umas figuras Né Essas figuras grotescas Que povoam o imaginário O morcego Então Essa relação Com essa pintura Do Goia Que O sono da razão Produz monstros É muito interessante É bem interessante E é bem frutífera Tranquilo? Bem Então Passado um pouquinho Aqui do Augusto dos Anjos Só para a gente poder Não é um estudo Mas só para a gente Poder fazer uma referência Ao Augusto dos Anjos Sempre é bom Estar estudando mais O Augusto dos Anjos Eu queria agora Dar um salto Para a geração de 30 Uma vez que a geração de 22 A gente já deu uma olhada E aí a geração de 30 Ela A gente teria que Primeiro entender a geração de 30 Olhando pelo Antônio Cândido Né? Então a gente teria que dar uma olhadinha aqui Pelo Antônio Cândido Para a gente poder Ter uma ideia melhor Dessa geração aqui De 30 Então antes da gente Vamos dar uma olhadinha aqui No que ele fala aqui Especificamente Sobre a geração de 30 Que ele vai justamente aqui No livro Educação pela noite e outros ensaios Ele coloca aqui Ele coloca o Carlos Drummond Resumidamente assim Antes de eu pegar Alguns aspectos aqui Específicos É É bem importante A gente entender Que a geração de 30 Ela foi marcada Pela revolução de 30 Então a gente teve Revolução política A gente teve Revolução econômica no mundo É um daqueles momentos Onde a história Tem um nó Onde a história Tem uma ruptura Onde a história Tem um cataclisma Que balança O tabuleiro E as peças do jogo Elas acabam Balançando também E aí A gente pode pegar Um trecho aqui Interessante Aqui que ele diz Na poesia Ele é um crítico Ele é um crítico Que está olhando O que é produzido E também Olhando pela história Pelo viés da crítica Atrás do passado Mas também olhando O que foi produzido Então essa tensão Entre o verso E o verso E o não verso O livre Que não tem aquela Métrica clássica Que não tem Uma quantidade Silábica Amarrada Ele está mais Para a prosa E aí ele diz aqui Poetas como Drummond E Murilo Mendes Pareciam reduzir o verso A uma nova forma De expressão Que incorporou As qualidades Da prosa E isso é nítido Qualquer mergulho Que a gente faz No Drummond A gente vê que Ele desvirtua Um pouco a poesia Para a tensão Poética Da palavra Propriamente dita Ele continua Mantendo a tensão A entropia Da palavra O que é a entropia É a capacidade Mínima da palavra Ter um campo expressivo Interno Pequenininho Mas em contato Com o externo Ela tem uma explosão É uma massa De significante Pequena Mas que em contato Com o exterior Interpretativo Ela explode Em significados Então é um aspecto Entrópico Mas por outro lado Também o Drummond Ele acaba tendo E é interessante isso Ele acaba tendo Também Um caráter prosaico Muito grande Narrativo Muito grande Assim o Murilo Mendes Que é mais pictórico Que é mais visual A gente vai dar uma olhadinha E funcionou Como instrumento Aí o Antônio Cândido Continua E funcionou Como instrumento Adequado Para exprimir O dilaceramento Da consciência estética É claro Que a literatura É como uma musculação Você vai lá Em malha Rompe os músculos Da tradição Depois volta A reconstruir Os músculos Da tradição É esse processo Esse pêndulo Ou essa espiral Que dá a tônica Naturalmente Da literatura Sob este aspecto Eles prolongaram A experiência modernista De apagamento Das fronteiras Entre os gêneros Que foram empreendidos Nos anos de 20 Sobretudo Por Oswald Andrade Publicado em 33 E que nos anos 30 Encontrou manifestação curiosa No irrealizado O Anjo De Jorge Lima Então a gente está vendo aqui Que o Drummond Levanta um ponto Mais central Tirando o ponto Que ele discute Político Ali depois atrás A gente pode dar uma olhadinha Que a gente pode resumir Como questão política Voltada para Para uma tendência social Para uma tendência de esquerda Principalmente ali Pela Mas vamos dar uma passadinha Lá no texto Vamos dar uma Uma sobrevoada De drone no texto Para a gente poder Dar uma olhadinha No texto para trás Tá E aí a gente tem aqui O gosto Ou pelo menos A tolerância pelo informe O não artístico Em relação aos padrões Da tradição E aos de vanguarda Levou por vezes A supervalorizar escritores Que pareciam Ter a virtude Do espontâneo E a não reconhecer Devidamente Certas obras De fatura requintada Mas desprovidas De ideologia ostensiva Como os ratos De Dionélio Machado Ou Amanuense Belmiro De Ciro dos Anjos Então aqui ele já vai Entrar automaticamente Na prosa Mas eu não vou me ater Na prosa Porque a gente Nós temos prosa também Mas depois vamos discutir Mas se a gente voltar Aqui o que ele fala Da revolução de 30 Fazendo aqui Uma breve retomada Das ideias dele Bem simples Então ele diz aqui A revolução de 30 E a cultura Então O Wright Mills Aqui o que ele vai dizer Nos países subdesenvolvidos O equipamento cultural Se limita geralmente A círculos muito pequenos E classes médias Vodimentares Com frequência Consistem apenas Alguns poucos difusores E consumidores Ligados pela educação Dos mecanismos culturais De nações mais desenvolvidas Esses desventurados Eleitos Formam o único público Disponível para os produtos E serviços culturais Então muito bom isso aqui Porque vai naquela velha Máxima De quem produz a cultura E de quem consome a cultura Então quais são os vetores de produção Os focos de produção cultural E quais são os focos De consumo cultural O que o Brasil viveu No final do século XIX Aquele excesso Da cultura inglesa E francesa Que é refletido Em toda a nossa literatura Até Machado de Assis Mesmo ele relutante Ele tem esses elementos Até porque Nós estamos dentro De uma bolha cultural E a gente vai tentando Se desvencilhar dela No modernismo lá Com manifestos Pau Brasil Verde e Amarelo A cultura de exportação Todo mundo que a gente já conhece De trás para frente Mas eu acho que o grande ponto central É justamente esse De quem Quem são Os vetores de criação E os vetores de consumo Antônio Cândido disse Que os anos 30 Teve uma atmosfera De fervor Então a gente teve Muito tumulto Muito movimento Nessa época Através inclusive Da própria revolução Então se a gente For pesquisar aqui Na história O que foi a revolução Pegando aqui Logo de cara Foi um movimento armado Liderado pelos estados de Minas Paraíba e Rio Grande do Sul Que culminou com Um golpe de estado Um golpe de 30 Que depôs o presidente Da república Washington Luiz De outubro de 30 E impediu Após o presidente eleito Júlio Prestes E pôs fim Ao que a gente chama De república velha Então assim Não discutindo a questão histórica Mas nós sabemos Que todo golpe de estado Ele é duro Porque ele não preserva Certos freios O sistema de freios E contrapesos Constitucionais Automaticamente Quando você faz um golpe É porque você está Justamente desrespeitando Uma lei maior E isso afeta A própria literatura Isso afeta A própria construção social O movimento social Que era para ser Mais lento Ele acaba sendo Mais rápido O tremor Ele acaba sendo Mais rápido E aí Mas foi um eixo E um catalisador O que o Antônio Cândido Diz disso Um eixo em torno Do qual girou De certo modo A cultura brasileira Catalizando elementos Dispersos Para dispô-los Numa configuração nova Então nesse sentido Foi um marco histórico Daqueles que fazem sentir Vivamente que houve Um antes E um depois Em grande parte Porque gerou Um movimento De unificação cultural Projetando Na escala da nação Fatos Que antes apenas Aconteciam nas regiões Então é claro Que a gente vai ter aqui Um grande Um grande Hecatombe Histórico Como é um golpe De estado E na situação Que foi Um golpe armado Ele vai construir Em cadeia Mudanças Culturais Então o que a gente Poderia pegar aqui Mudanças na educação Mudanças na educação Que pode ser resumidos Até aqui Os anos de 30 Foram de engajamento Político Religioso E social No campo Da cultura Mesmo os que não Se definiu Explicitamente E até os que não Tinham consciência Clara do fato Manifestaram na sua obra Esse tipo de isenção Ideológica Que dá contorno especial A fisionomia do período Ali Na época de 30 A gente vai ter um desenho Muito grande Dos dois grandes Cenários Ideológicos Mundiais Que tem a ver Com a questão Econômica social Que era de um lado O socialismo Ou o que a gente pode Chamar de Tendência socialista E de um outro lado Uma tendência Liberal Talvez E a gente tinha O início de uma polarização Então a necessidade De uma definição A gente teve mudança Na educação A gente teve mudanças Aqui o que ele diz Liberalismo educacional Então a gente teve Foi um momento De mudança Nesse sentido Mudanças Engajamentos ideológicos Da 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 forma De educar Os ideais Dos educadores Desabrochados Depois de 30 Pressupunham De um lado A difusão De instrução Elementar Que conjugada Ao voto secreto Deveriam formar Cidadãos capazes De escolher bem Os seus diligentes Então há Uma politização O que é mais interessante Aqui a respeito disso Ele fala muito A respeito da questão Da educação Mas Aqui ó Nas artes E na literatura Foram mais flagrantes Do que em qualquer Outro campo cultural A normalização E a generalização Dos fermentos Renovadores Que nos anos 20 Tinham assumido Caráter excepcional Então ele diz aqui Nos anos 30 Houve sob esse aspecto Uma perda Da auréola Do modernismo Proporcional A sua relativa Incorporação Aos hábitos Artísticos e literários Então ele diz Não esqueçamos Não esqueçamos que O hino da revolução De 30 De Villa-Lobos Músculo de vanguarda Que encontrou Grande apoio Na era de Vargas Quando foi De algum modo Oficializado Dirigiu o movimento De canto coral Então é bem interessante Esse diálogo Com a vanguarda Artística Quando você tem lá Alguém que estava ligado A cultura de vanguarda Como Villa-Lobos Ao modernismo Movimento revolucionário Talvez naquele momento Não se colocava politicamente E depois ele ia entrar Como um político Da direita De certo modo Do que vai chamar De liberal Assim como o próprio Lúcio Costa Ascarnia e Maia Que Trabalharam Nesse momento Assim como Cândido Portinari Também Nesse Nesse estado De exceção Aí aqui Falando Antônio Cândido Continuando A gente está aqui Só lembrando Que a gente está aqui Fazendo uma leitura Bem Olhando de cima Para a gente fazer um resumo Do Educação pela Noite E outros ensaios Então ele diz aqui Até 1930 A literatura predominante Mais aceita Se ajustava A uma ideologia de permanência Representada sobretudo Pelo purismo gramatical Que tendia no limite A cristalizar a língua Adotar como modelo A literatura portuguesa Você vê que até 30 Muita gente ainda tinha Uma literatura No geral Produzida E consumida Nos salões Ainda desse jeito Ela tinha encontrado Seu propagandista No Barão do Rio Branco E o seu modelo No estilo de Rui Barbosa E aí é que vem A questão das Academias A questão Da normalização Formal Do poeta Mas com o modernismo Que a gente traz Uma espécie de simplicidade Ou talvez de Alteração da rota Da escrita A gente vai perceber Que houve uma mudança Em dois níveis O Otônio Cano Chama de um nível específico No qual elas foram adotadas Alterando essencialmente A fisionomia da obra E o nível genérico No qual ela estimulava A rejeição dos velhos padrões Graças a isso No deceno de 30 O inconformismo E o anticonvencionalismo Tornaram direito Não uma transgressão Fato notório Mesmo os que ignoravam Repeliam Passavam longe Do modernismo Então de certo modo É interessante isso O que na geração de 22 Era visto como Um grito de desespero Um grito de vanguarda Aqui no modernismo Ele já passa a ser Um elemento Meio que já incorporado Um elemento já Já Inserido E aí é claro Que nós temos As antologias Então As antologias Acabaram incluindo Gradativamente Poetas Que eram considerados Vanguardistas Então você traz aqui Graça Aranha Mário de Andrade Manuel Bandeira E Jorge de Lima Eles já iniciaram Aqui Os mais conhecidos Escolares Acadêmicos Eles já foram inseridos Aqui dentro de Halls de antologias E tudo mais Uma outra coisa Que o Antônio Cândido Traz que é legal É A importância Das literaturas regionais E aí quem acompanha As minhas aulas de literatura Brasileira Aqui E o meu pensamento Sabe o quanto Que foi importante A prosa regional A partir de 30 Ali 29 Principalmente a partir Da Bagaceira É claro Sertões Ali atrás Inocência Do Viscão de Tauná E tudo Mas a gente começa A ter uma literatura Uma unidade É como o Antônio Cândido Diz Um sistema literário Regional Que inclusive Nós estamos trabalhando Aqui em grupos E vamos iniciar As apresentações Que aí é o que ele diz É o caso do romance Do Nordeste Reconhecer o novo Sistema cultural Posterior a 30 Não resulta Em cortar as linhas Que articula Sua literatura Com o modernismo Significa apenas Ver novas configurações Históricas Exigirem novas Estruturas artísticas Mas se desviarmos O foco da tensão Da ruptura Pelas permanências Constataremos O quanto ficou Da linguagem Reelaborada No decênio de 20 A dívida maior Foi e era de esperar Que fosse A da poesia Mário e Oswald Bandeira Tinham desmembrado De vez Os metros parnasianos E mostrados Com exemplos vigorosos A função do coloquial Do irônico Do prosaico Na textura do verso Bem aquilo que a gente A gente valoriza E na geração de 30 Isso aqui Foi chegado ao máximo Ele diz Um Drummond Um Murilo Um Jorge Lima Embora cada vez mais empenhados Em superar a dispersão E a gratuidade lúdica Daqueles Foram os legítimos Continuadores De seu roteiro De liberação estética Então é muito legal Isso aqui A gente ter Esse ponto aqui Porque ele fala Justamente daquilo Daquele Daquele Dessa força criativa Para que a gente pudesse Ter uma literatura livre E aí E aí Aqui tem uma coisa legal Aqui no texto Do No texto Do Do Bosi Que ele diz Não é fácil Separar com rigidez Os momentos internos Do período que vem De 30 Até os nossos dias Poetas Narradores E ensaístas Que estrearam Em torno Desse divisor De águas Continuaram a escrever Até hoje Dando às vezes Exemplo de admirável Capacidade de renovação É legal isso Porque poetas Que nasceram Naquele momento Do Bic Continuar escrevendo Carlos Drummond O próprio Murilo Mendes Jorge Amado Érico Veríssimo Só que ele diz No entanto Rumos novos Foram se delineando Depois Da guerra E tal sorte Que a esta altura Já se percebem Pelo menos Dois momentos históricos Culturais No interior Desses 40 anos De vida mental brasileira E aí É claro Que ele vai dizer Da ficção Regionalista Que acontece Entre 35 Bem pessoal Então nós temos Modernistas Dentro da lista Do rol dos modernistas Mais importantes A gente tem aqui O Carlos Drummond De Andrade A gente fazendo esteira Aqui no pensamento Do Antônio Cândido No Iniciação Literatura Brasileira E ele vai Retratar um pouquinho Teoricamente Ele começa em 1930 Com alguma poesia Então é legal Que essa data Acaba se tornando Emblemática Para Como uma espécie De marco De marco histórico Para iniciar Essa fase Do modernismo Ele O Antônio Cândido Diz que no primeiro momento Ele parece Modernista de programa Ou seja Ele está Meticulosamente Ligado Aos conceitos Estabelecidos E aí ele diz aqui Sob este aspecto A impressão Do leitor Desse livro É do seguinte Que em Brejo Das Almas De 34 Livro posterior O Antônio Cândido Ele vai querer Instaurar Uma poesia Não poética Aquilo que a gente Vem Falando Da questão Do prosaísmo Da ironia Da falta Do não verso Da micronarrativa E da busca Da efeminidade Sem complacência Com o mundo E sobretudo Do próprio eu Então aqui No entanto O leitor sente Ao mesmo tempo Que a força poética Vem Das emoções Represadas Que parecem A cada instante Brotar Como erva Renitente Por entre as frestas Desse pedregoso Universo É claro Que é como Se nesse caráter Polissêmico Ele deixasse Que a palavra Fale A palavra Faz por si Mesmo ela sendo Coisa Então se eu falo Morte do leiteiro Aparentemente Eu tenho Uma literariedade Advinda justamente Dessa Da simplicidade Da coisa Mas como Essa coisa Se transforma Aí os livros Seguintes Ele já Se conecta Com questões sociais O desejo De redenção social Que aí Vem a questão Utópica E é claro Que ele vai Alcançar Grande maturidade Na expressão Implacável Então ele consegue Uma maturidade Expressiva Muito forte Bem E aí é claro Que ele vem Para o sentimento Do mundo De 40 José De 42 E Rosa Do povo De 45 Que vai marcar Aqui uma poesia Individual E social Fundidas Então ele vai Aquilo que a gente Havia dito Na efemeridade Da vida Ela vai penetrar Na realidade Mais íntima Da vida Pessoal Então assim É muito importante A gente destacar Alguns aspectos Teóricos Aqui levantados Pelo Bos Eu gosto muito Desses aspectos Que ele levanta Então a gente tem aqui A Rosa do Povo Que foi um livro Que deu para o Drummond Um status de poeta público Foi a fase intensa Uma fase breve E que nasceu Sobre a ótica Da resistência De luta Contra A fúria Nazi-fascista Então ele é um grito De liberdade Em relação a esse Fácio-nazismo Que estava acontecendo E que logo depois Ele acabou Reduzindo Em relação A Guerra Fria Então aqui o Bos Levanta A civilização Que se forma Sobre os nossos olhos Fortemente amarrada A neocapitalismos A tecnocracia A ditadura De total sorte Ressou duro E secamente No eu artístico Do Carlos Drummond Que volta Com frequência A aridez desenganada Dos primeiros versos Então se a gente Pegar a Rosa do Povo Aqui Rosa do Povo Do Drummond Ele vai justamente Vamos pegar O ano da edição Aqui E a gente Para a gente pegar Exatamente A edição Dela São poemas Feitos Entre 43 E 45 Então a gente Está falando Aqui De uma produção Bem No meio Ali No epicentro Da segunda guerra Mundial Então é claro E natural Que ela vai ter Esse viés Aí A partir de Clarinigma Quando a gente Já fala De Clarinigma Que são Poesias a partir De 48 Esse desencanto Ele É fruto Também Dos resultados Que a segunda guerra Mundial Acabou Trazendo E esse desencanto Ele vai Desembocar No que a gente Chama de Nilismo Que é justamente Escavar o real Mediante um processo De interrogações E negações Que acaba Revelando o vazio A espreita Do homem No coração Da matéria E na história É claro que é o desencanto Da segunda guerra mundial O desencanto De todas as As verves Ideológicas Políticas E é claro Que a gente Vê isso Grosso modo No Drummond Um agora José Sentimento do mundo Então a gente Tem toda Essa interrogação O mundo Define-se Como um vácuo Atormentado E um sistema De erros É bem legal A gente perceber O quanto que o poeta Ele catalisa Essas questões E ele catalisa E acaba Julgando isso Para a gente Enterrado Vivo São poemas Que abordam isso Então a gente Tem um exemplo Aqui E nada resta Mesmo do que escreves E te forçou Eu exílio Das palavras Senão o contentamento De escrever Enquanto o tempo Em suas formas breves Ou longas Que sutil Interpretavas Se evapora No fundo Do teu ser O agudo Olfato O agudo olhar A mão livre De encantos Se destrói No sonho Da existência Que engaia a ciência Então a gente Vê o que Pessoal É A questão Do niilismo Tá Então o que Que é o niilismo O niilismo É essa negação E aqui ele diz A voz Continua Alta frequência Com que o motivo Ocorre Convida A procurar Uma integração Numa das linhas Centrais Do pensamento Moderno Freud Com o seu Princípio Do prazer E o Arthur E o Arthur Schopenhauer Que tem lá Um livro Muito famoso O mundo Como Como Força E Representação Ou o mundo Como Vontade E Representação E aí a gente Tem aqui Se Como experiência Sem exceção Alguma Temos de aceitar Que todo ser vivo Morre por fundamentos Internos Voltando ao inorgânico Poderemos dizer O objetivo De toda a vida É a morte E com igual fundamento O inanimado Existia Antes do animado Então essa negação A vida aqui É bem interessante Só pra gente Fundamentar A abolição De toda a crença E é agora José Agora José Já não pode beber Já não pode viver É esse momento De negatividade E tem mais alguma coisa Interessante aqui Que isso é um aspecto Que eu queria frisar Bastante Que é isso aqui Fazer as coisas E as palavras Nomes de coisas Boiar nesse vácuo Sem bordas E que a interrogação Reduziu O reino do ser Esse elemento Do significante Esse uso Do significante É que vai acabar Pegando Dando as mãos Lá Para o Drummond É que aqui No poema em prosa O enigma Que fecha Dos novos poemas Aparece a imagem Pétria Da coisa Então a gente Já tem um diálogo Aqui com o João Cabral Onde ele já vai Onde ele já vai Dialogando com O João Cabral De Melo Neto E aí E aí assim A gente Para pular Para alguns poemas Do Drummond A gente vê aqui Então desde Alguma poesia Que caminhou Pelo prosaico Pelo irônico Pelo antirretórico Que Drummond Se afirmou Como poeta Congenialmente moderno E é fato Então os poemas De cunho Irônico Os poemas De cunho Antirretórico E os poemas Esse antiverso É que fizeram Com que Drummond Acabasse Sendo realmente O que é Drummond E aí a gente Pode ver aqui Algumas Alguns Alguns poemas Drummondianos Então é legal Se a gente fosse Dar uma olhadinha Na poesia Se nós fôssemos Dar uma olhadinha Na poesia Para podermos Ver isso O que está Sendo dito Então se a gente Pega aqui Por exemplo Uma Aqui Alguma coisa Da geração De 30 E 45 Então a gente Vai entender Por exemplo Aqui Aqui tem Oswald de Andrade A gente pega Aqui por exemplo Carlos Drummond de Andrade E a gente Vai ter aqui Itabira Cada um de nós Tem seu pedaço No pico do Cauê Na cidade toda De ferro As ferraduras Batem como sinos Os meninos Seguem para a escola Os homens Olham para o chão Os ingleses Compram a mina Só Na porta da venda Tutu Caramujo Cisma Na derrota Incomparável Eu acho que Eu chamo a atenção Para o Drummond A primeira coisa O que ele faz Da Da beleza Da plenitude Isso é uma coisa Que eu que estou falando Aqui para vocês Da plenitude Da efemeridade E aí O que é o efêmero Que é aquele olhar Sensível Para as coisas Simples Que o Manuel Bandeira Traz também O próprio Manuel Bandeira Traz Onde ele vai Buscar a infância Onde ele vai Buscar a criança Onde ele vai Buscar a fazenda Onde ele vai Buscar os cantos Da memória Para retratar Esse efêmero Que está escondido E que é invisível Aos olhos E que o Drummond Tenta Torná-lo Visível Então você vê Muitos poemas Do Drummond Tentando mostrar Esse elemento efêmero Por uma linguagem efêmera Por uma linguagem Narrativa Por uma linguagem Simples Descritiva Narrativa Prosaica E claro Que ali ele Burilando Para tentar Abrir essa linguagem E mostrar A pérola Que é quase invisível Para todo mundo E que está realmente Nas coisas bem simples Então É Tirando a parte Drummondiana Tirando a parte Drummondiana Da sua força Poética Política Lá Brejo das almas E tudo De Sentimento do mundo Mas é interessante A gente dar uma olhadinha Aqui Por exemplo Quando a gente fala aqui Poema que aconteceu Para a gente tentar Resgatar esse efêmero Isso que está escondido Nenhum desejo Neste domingo Nenhum problema Nesta vida O mundo parou De repente Os homens Ficaram calados Domingo Sem fim Nem começo A mão que escreve Este poema Não sabe O que está escrevendo Mas é possível Que se soubesse Nem ligasse Então eu acho legal Essa característica Eu separei esses poemas Aqui justamente por isso Mas a gente tem N poemas Drummondianos Inclusive no finalzinho Da aula Acho que eu vou colocar Aqui para vocês O áudio do Drummond Narrando alguns poemas Então a gente Pegando aqui Uma antologia Poética Do Carlos Drummond Com o pós-fácil Aqui de Antônio Cícero Dá para a gente Talvez sentir Um pouquinho Aqui Talvez até a ideia De consolidação Da poesia dele O que ele pensava Então a gente Tem aqui Por exemplo Alguns poemas Que O poema de sete faces Que é bem conhecido José Que é um poema Bem conhecido Aqui O que talvez Vai fortalecer O nilismo Principalmente Fortalecer o nilismo O soneto Da perda de esperança Então Perdi o bonde A esperança Volto pálido Para casa A rua é inútil E nenhum alto Passaria sobre meu corpo Vou subir A ladeira lenta Em que os caminhos Se fundem Todos eles Conduzem Ao princípio Do drama E da flora Não sei Se estou sofrendo Ou se é alguém Que se diverte Por que não Na noite escassa Com o insolúvel Flautim Entretanto Há muito tempo Nós gritamos Sim Ao eterno Como quadrilha Os ombros Suportam o mundo Canção amiga Que são poemas Conhecidos Do público comum E que tem Esse apego popular Ele acaba tendo Um apego popular Porque essa linguagem Prosaica É uma linguagem Narrativa É uma linguagem Que consegue Ela consegue Ter força Bem O Drummond É inesgotável Então O Drummond Ele é um poeta Que escreveu muito Em vários momentos Ele tanto passa A geração de 30 Quanto de 45 E vai embora Ele continuou Paralelo a todos os movimentos De vanguarda Depois Bem Do aspecto do Drummond A gente tem A gente tem que pensar O seguinte Que do aspecto Drummondiano A gente tem esses elementos Aqui como norte Mas é claro que a gente Ele é inesgotável Tanto do tamanho Da produção Quanto da qualidade Da produção No finalzinho desse vídeo Eu vou colocar Três poemas Narrados Pelo próprio Drummond Para a gente poder Perceber Essa A forma Como ele vai Construir uma enunciação Tá E aí A gente pode passar aqui Um pouquinho Para o Murilo Mendes Que é um poeta Que daqui De 1900 Ele já pega o começo Poeta dos contrastes E dos contrários Que começou Pela poesia humorística E depois Ele acabou Sendo eivado Pela impregnação surrealista Ele permeou Depois ele voltou Para a fé católica Passando por uma expressão Cheia de sentimento Mistério e transcendência Então é um poeta Muito querido Mineiro muito querido Que Ele tem essa verve Essa pegada Tanto que Mística Visual Eu considero Que o Murilo Mendes Dos poemas Que eu vou mostrar Para vocês Ele tem uma questão Muito visual Tá Mas como a obra De Murilo Mendes É muito extensa E ela ainda Está por aí É Para ser Dilapidada Ou lapidada Do ponto de vista Crítico Do ponto de vista Teórico A gente tem que entender Que por ser extensa Ela tem um universo Muito grande Ela tem um universo Surpreendente E é Essa questão De entre o cotidiano E o excepcional Então as personagens Femininas A tipologia de personagem Feminina É bem interessante Então é bem legal isso E aí o próprio Manoel Bandeira Chamou Murilo Mendes De conciliador De contrários Ou seja Ele incorpora O eterno Do eterno Ao contingente Ou seja Do macro espacial Para o além do macro Que está atrás Do macro místico Para o banal Para o sabonete Para o dia a dia Para o arroz Para o feijão Então ele consegue fazer Essa Isso aqui Pela voz Do Cândido Então continuando Aqui na esteira Do Murilo Mendes Ele publicou Um livro em conjunto Com Jorge de Lima É bem interessante Que Jorge de Lima Também passa Por esse processo Catártico De buscar elementos Da cultura religiosa Da fé católica Depois com o sincretismo Africano E Ambos Tanto o Murilo Mendes Quanto o Jorge de Lima Eles são ótimos Ótimos Metrificadores Eles fazem parte Da escola do Manuel Bandeira Que é ótimo Metrificador também Ou seja Faz versos Bem métricos Bem metrificados Só que depois É claro Que depois do modernismo Esse pessoal rejeita A poética tradicional Segundo Antônio Cândido É claro Que eles vão O modernismo Abalou as estruturas De quem tinha Uma tendência Heroica Ou inovadora E nos anos 20 Praticou No caso do Murilo Mendes Praticou Uma poesia pitoresca Adequada aos aspectos Do nordeste Sua região Incorporando os ritmos E os aspectos Da vida do negro É aí onde ele vai Coincidir Com o Jorge de Lima Nessa questão Sincrética Entre a visão Religiosa católica Da visão Africana E aí depois De 1930 Ele fez uma poesia Católica De ritmos amplos Por meio dos quais Para mim Um fervor Onde a busca Da transcendência Se misturava Como em Murilo Mendes A toques surrealistas Como se fossem As duas faces De um insólito Mundo poético O surrealismo Domina no pequeno romance O anjo E nas fotomontagens De a pintura Em pânico E na fase final A melhor Voltou ao somneto Libertador de convencionismo E realizou a grande Variedade métrica Invenção de Orfeu E na verdade O que eu vou fazer Eu vou pegar alguns poemas Do Murilo Mendes E do Jorge Lima Nós vamos fazer análise Do grande acidente aéreo De ontem Vamos fazer análise Desse poema Para a gente conhecer Um pouquinho mais Do Jorge Lima Mas eu quero me dedicar Um pouquinho A poética Do Murilo Mendes Agora Eu queria mostrar Algumas coisas Do Murilo Mendes E é legal Porque o Murilo Mendes Ele vai ter Uma característica Pictórica Muito forte Então se você pegar Aqui Juan Miró Soltas a sigla Vou pegar o João Miró Então vamos dar uma olhadinha Lá no João Miró E vamos tentar Achar que ele está Mimetizando o Miró Ou seja Que ele vai estar Tentando Imitar a pintura Do Miró O famoso pintor Dos Dos gatinhos E na verdade Não vai ser Exatamente isso Que vai acontecer Por quê? Porque a tendência Mais profunda Disso Não é Simplesmente Ele imitar O quadro O pássaro O losango O roxo Mas é tentar Imitar O procedimento Então eu destaco Para vocês Na aula Quando ele coloca Aqui Qualquer azul Esse qualquer Aqui é um elemento De procedimento É um elemento Da enunciação Então ele é bem interessante Porque ele arquiteta Dentro da gente O procedimento Isso é bem legal Então friso muito bem Esse qualquer azul E o vermelho O roxo Qualquer azul E o vermelho Todas as cores Podem aproximar-se Quando o menino As conduz Então aí ele trabalha Com esse eventual Aqui que eu acho Bem legal Quando o menino As conduz no sol E cria fosforescência Então é legal Porque o que ele vai fazer? Ele vai Tentar criar Um procedimento Ele vai tentar Imitar o procedimento Tentando Usar o procedimento Poético Discursivo Da palavra Com A probabilidade De um procedimento Pictórico Essa tentativa De aproximação Ela é bem Está nas entranhas Do procedimento Aí ele diz Ao real Este obscuro mito Aí ele faz uma brincadeira Com o que Entre a realidade E a imagem Entre a pintura E o real O que é o real E aí é claro Que ele está fazendo Uma referência surrealista Aqui Um outro poema Famoso dele Que é Corte transversal Do poema Legal essa ideia Do corte transversal Porque é um corte Onde ninguém Quer cortar Então ele diz A música do espaço Para a noite Se divide em dois Então é legal Essa parte Da divisão Quando ele coloca A música E o espaço Dentro do tempo Então do andamento Da poesia E ele coloca Uma menina grande Morena Que andava na minha cabeça Fica com o braço De fora Uma referência Muito interessante Ao surrealismo E a próprio cubismo Também Alguém anda A construir uma escada Para os meus sonhos Um anjo cinzento Bate as asas Em torno da lâmpada Meu pensamento Desloca uma perna O ouvido esquerdo Do céu Não ouve A queixa dos namorados Eu sou o olho Do marinheiro Morto na Índia Um olho andando Com duas pernas O olho Você lembra Que tem o olho Referendado também Lá atrás No poema Do Augusto dos Anjos O sexo da vizinha Espera a noite se dilatar A força do homem A outra metade da noite Foge do mundo Empinando os seios Só tem o outro lado Da energia Me dissolve no tempo Que virá Não me lembro mais Quem sou É muito legal isso aqui Porque além de fazer Uma referência Visual Mas ele também faz Uma referência Filosófica Transcendental Onde abre-se Dois espaços E ele tenta Interpretar Esses dois espaços Entre o espaço Do acontecimento E o espaço Do momento Então É quando ele diz O sexo da vizinha Espera a noite Se dilatar A força do homem Ele faz uma Conexão Entre dois Duas dimensões Como é A dimensão Do fato próprio Mas a dimensão Do acontecimento Então é uma É uma questão Transcendental Isso que ele Provoca aqui Então você vê Que você aí Que gosta de poesias Mais ligadas Mais ligadas Ao transcendental Ao visual Ao espetáculo Ao fantástico Então Essa poesia do Murilo Mendes É bem legal Porque ela justamente Vai trazer isso Por exemplo A visualidade do Guernica Subsiste Subsiste Guernica O exemplo macho Subsiste para sempre A honra castiça A jovem E antiga tradição Do carvalho Que descerra O palho De diamante A força Do teu coração Desencadeado Contactou Os subterrâneos De Espanha E o mundo Da lucidez A recebeu O ar voa Incorporando-se Teu nome É bem legal Isso de pensar No Guernica Quando ele diz Subsiste Guernica O exemplo macho Subsiste para sempre A honra castiça Quando a gente Lembra do Guernica E vê a cena Dos cavalos Pisando Né? Esse ato Né? Bovino Da pisada Né? E que é legal Porque O que acontece A gente Percebe Essa Essa masculinidade Conectada Ao Pisar Né? Ao pisar No No Ó Aqui Então dá pra perceber Aqui ó Essa pata de cavalo Pisoteando Né? Essa Essa Imagem Né? Que foi conectada Imposta ao cavalo Ao touro Como elemento Da força Masculina Da vitória Da opressão Da destruição Da violência Que é o que ele Coloca aqui No 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 Guernica Ou seja Subsiste Guernica O exemplo macho Que é a coisa latente De quando a gente faz A referência ao Guernica Esse procedimento Coisa que Chama atenção ali No aspecto Enunciativo Do Do quadro Né? Bem Isso aqui é só pra gente Ter um conhecimento Eu vou passar ainda Um Um texto Pra gente dar uma lindinha Em Murilo Mendes Né? E A ideia é essa Dar uma olhadinha Então eu vou finalizar aqui É A aula Trazendo uma questão Aqui interessante Na realidade Trazendo duas questões Interessantes aqui A primeira Questão Interessante É quando eu pego Aqui O poema Do Carlos Drummond De Andrade Que é cidadezinha Qualquer E E a gente Vai ler aqui Então a gente Pega ele aqui E vai fazer a leitura Cidadezinha Qualquer Então Casas entre Bananeiras Mulheres entre Laranjeiras Pomar Amor Cantar Que é aí uma Clara e franca Representação cubista Né? Então você tem Recortes aqui Casas entre Bananeiras Mulheres entre Laranjeiras As laranjeiras As mulheres Pomar Amor Cantar Sem vírgula O que já mostra Essa Esse cubismo Né? Essa geometrização E essa Realocação Dos espaços Então o homem Vai devagar Um cachorro Vai devagar Um burro Vai devagar Devagar As janelas Olham Então pelo caráter Enunciativo Você começa a perceber Que quando ele coloca Um homem vai devagar Um cachorro Vai devagar Um burro Vai devagar Ele coloca o burro Melhor do que o homem Porque ele É suficiente surpreso Do burro E devagar O homem é normal Que vai devagar Então é legal Essa inversão Que ele faz Ele diz Devagar As janelas Olham Típico de Cidadezinha pequena Aí ele fala Eta vida besta Meu Deus E essa enunciação Aqui O caráter A ortoépia A ortoépia Ou a melopéia Dependendo da teoria Que você tem De como falar Isso aqui Afeta a interpretação Semântica Então se você diz Eta vida besta Meu Deus É como se você Estivesse passando Pela cidade E ela não te Impactasse apenas Como objeto Distante Agora se você diz Eta vida besta Meu Deus É como se você Tivesse inserido Nessa cidade E tivesse que conviver Com as intempérias Da cidade Então o que acontece Aqui Essa enunciação A forma de enunciar Isso é importante Então qual vai ser A atividade final Dessa aula Eu vou Colocar dois poemas Do Drummond Narrado por Drummond Aqui no final do vídeo E vou colocar dois poemas Narrados pelo Manuel Bandeira E aí eu quero que vocês Escrevam qual a interferência Que a maneira de narrar A maneira de entoar Que o poeta coloca Porque o poeta É a pista maior A gente faz a leitura Baseada na pontuação Baseada na colocação Pronominal Baseada nos apostos E tal Mas quando o poeta Faz a leitura Ele abre uma porta Para a gente entender A ênfase que ele dá Para uma palavra A ênfase que ele dá Para outra Então a atividade É a seguinte Então eu vou colocar Duas narrações De poemas Do Drummond E duas narrações Do poema Do Manuel Bandeira E aí eu quero que vocês Escrevam no texto E postem aqui Na atividade Da outra Uma hora e meia Que a gente tem Para fazer O que vocês acham Que interfere Quando o próprio poeta Narra na entonação Na entonação Na ênfase Beleza Beijo Pessoal Então eu vou encerrando Por aqui Hoje a gente Então deu uma Trabalhada aí Com o Augusto dos Anjos Que merece um estudo maior A gente deu uma Trabalhada aí Nesse aspecto Do que foi ali O movimento de 30 Um contexto Também demos uma olhada No Carlos Drummond de Andrade Demos uma olhada Ali no Murilo Mendes E aí eu deixo Essa atividade aqui Final Para vocês Escreverem sobre isso E postarem para mim Ok? Abração para todo mundo A gente vai evoluindo Aqui gradativamente O nosso conteúdo E um bom final de semana Uma boa atividade aí E postem lá No sistema Abraço